Hello, Droppers! Hoje eu vim contar para vocês as origens do Halloween. Tudo começou há muito, muito tempo atrás. Este nome é derivado de All Hallows Eve. All Hallows é o termo antigo para se designar os santos. E Eve significa véspera. Até o século 16, se designava a noite anterior ao dia de todos os santos, celebrado no dia 1º de novembro. Desde o século 18, os historiadores apontam para um festival pagão. Ao falar da origem do Halloween, o festival celta soa, que significa o fim do verão. Até que é bonito para essa festa, não é mesmo? As comemorações, a linguagem e o significado do festival mudavam conforme a região naqueles tempos mais antigos. O Papa Gregório III tem sempre um Papa na jogada, não é mesmo? Tentou. Tentou até mudar, tentou não, mudou a data da comemoração do dia de todos os santos, do dia 13 de maio para o dia 1º de novembro. Ele e o seu sucessor tornaram a celebração obrigatória, tentando assim cristianizar o Solen, unificando assim as tradições pagãs e cristãs. O dia das bruxas, como conhecemos hoje em dia, se tornou, tomou esta forma entre os anos de 1500 e 1800. As fogueiras ficaram muito populares a partir do Halloween. Elas eram usadas para a queima do joio, aquele que a gente separa do trigo, sabe? Para viver o mundo ruim, este mesmo, este mesmo. Que se lembra o fim da colheita do Solen, como símbolo do rumo a ser criado, a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório, ou então para se repelir à bruxaria e à peste negra. Outro costume do Halloween envolvia adivinhações, mas não com bolas de cristal, de adivinhações sobre a agricultura, sobre as profissões, sobre a personalidade do seu futuro cônjuge. Além de se fazer a leitura de cascas de nozes e a pesca das maçãs com a boca, nessas maçãs haveria a inscrição da primeira letra do nome do seu próximo cônjuge, o próximo oprimido. Outro hábito característico envolvia as crianças, aclaram, que iam de casa em casa, fazendo ou cantando rimas ou fazendo orações para as almas dos mortos. Em troca, eles recebiam bolos de boa sorte, que representavam o espírito da pessoa que tinha sido libertada do purgatório. Com isso, e como foi que isso chegou à terra do tio Sam, eu pregunto a vocês, droppers! Em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, um milhão de pessoas foram forçadas, forçadas a emigrar para os Estados Unidos, levando com elas, então, suas histórias e suas tradições. Aí, é claro, aconteceram as adaptações à cultura americana, como sempre, os elementos dessa cultura foram incorporados às comemorações do Halloween. Por exemplo, o milho, que era uma cultura, cultura daquela que a gente planta, tá gente, aquela que planta no chão, que era muito importante na agricultura americana, acabou sendo incorporado à simbologia do Halloween. E foi nos Estados Unidos que a abóbora passou a ser sinônimo de Halloween. Existe a lenda de um ferreiro, você já deve ter ouvido falar do Jack O'Lantern. E o Jack, esse ferreiro, ele conseguiu dar uma migué no demo e começou a vagar, como um morto-vivo do tipo The Walking Dead, sobre a terra, dando origem, assim, às luminárias, feitas com abóboras. É, meus amigos. E foi nos Estados Unidos também que surgiu a tradição do trick or treat, doces ou travessuras. E as fantasias? Elas, vejam bem, aconteceu um pequeno probleminha em uma transmissão de rádio em 1930. As pessoas transmitiram a Guerra dos Mundos de um autor que se chama H.G. Wells, H.G. Wells, no dia 30 de outubro de 1938. Depois disso, ela simulava a invasão da terra por redes, por criaturas malignas e tudo mais. Aí, depois disso, o ator Orson Welles, que estava nesta transmissão pelo rádio, naquela época não havia TV, disse, deixou de lado seu papel como ator, deixou de lado sua personagem. Ao dizer aos ouvintes que tudo não passava de uma grande pegadinha, o prank de Halloween. É, e comparou o seu papel ao ato de se vestir com um lençol para imitar um fantasma e dar susto às pessoas. Foi daí que começou a grande confusão. As pessoas começaram a se vestir de coisas, muitas coisas, por exemplo, aí assustando seus coleguinhas. Hoje é o Halloween, é o feriado não cristão mais celebrado, mais popular dos Estados Unidos. Um fato interessante, vou contar para vocês. Em 1964, uma dona de casa de Nova York começou a distribuir palha de aço, biscoitos para cachorro e inseticidas para formigas para as crianças, as quais ela considerava muito velhas para brincar de trick or treat. E foi daí que se originaram muitas lendas urbanas. Elas falavam sobre maçãs recheadas com lâminas de barbiar. Sobre doces embebidos em arsênico, um veneno potentíssimo. Ou então embebidos em drogas alucinógenas. É, meus amigos, foi daí que surgiram algumas lendas urbanas. Atualmente, o festival tem duas finalidades. Ele celebra os mortos. Como a época da colheita, ou marca também que o fim do verão é o início do outono no hemisfério norte, onde eles não passam este calor que a gente passa aqui. Até passam, mas é menos. Já estou borrando toda a minha maquiagem que está borrada. E também, hoje em dia, esta é uma maneira saudável das pessoas de se fazer com que os adultos brinquem com os seus medos e fantasias de uma forma socialmente aceitável. O Halloween veio para superverter as normas sociais e une a religião, natureza, a morte e o romance. E talvez tudo isso seja tão popular. Talvez esta seja a razão por ele ser tão popular. E se tudo isso não faz o menor sentido para você, fica aí na sua e deixe as pessoas se divertirem. Talvez esta seja a única oportunidade para que essas pessoas sejam quem elas gostariam de ser, sem ter que levar a sua opinião em conta. Coisa que ninguém pediu a sua opinião, não é verdade? Então, meus queridos, eu creio que esta seja, resumidamente, a história do Halloween. Lembrando que no Halloween as pessoas não se disfarçam ou não se vestem apenas de bruxas e caveiras e coisas assim horrorosas. Não, minha gente, as pessoas também se vestem de Elvis Presley porque é o que elas gostariam de ser, não é? E nesse dia elas têm essa oportunidade. Eu também sei de uma outra história que dizia-se em uma outra origem do Halloween em que se dizia essa era uma festa, um festival celta, como sempre, não era corsa, não era monza, era um festival celta em que as pessoas, um dia antes do dia de todos os mortos, se fantasiavam de coisas monstruosas para espantar os espíritos que poderiam vir assombrar as suas plantações. É, também já ouvi essa história. Então, gente, o Halloween nada mais é que uma festa popular onde as pessoas se caracterizam de coisas que elas gostariam de ser ou brincam com seus medos ou suas fantasias e deixam rolar. E a gente sai por aí pedindo trick or treat, doces ou travessuras, como as crianças faziam antigamente. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço! Ah!